Aquari é uma indústria de telecomunicações com mais de 40 anos de mercado e todos os anos a gente vem na busca por parceiros que consigam agregar valor dentro da nossa operação. E com o Eliandro não foi diferente. A qualidade que ele entrega nas fotos dele é essencial para a Aquari, porque trabalhamos em nível nacional, entregamos de ponta a ponta, a foto dele aparece no Brasil todo. As primeiras fotos institucionais, depois as fotos de produto, a gente viu que a gente estava no caminho correto. Todo mundo sabe da importância da fotografia na publicidade, para uma rede social, para um catálogo, é muito importante. Nunca tive experiência com fotografia profissional, essa foi a minha primeira oportunidade. E eu gostei muito, porque o Eliandro deixou a gente muito à vontade. Todos os meses aí, vendendo continuidade com essas fotos, com novos produtos, com lançamentos, essa é uma dor hoje aqui para a Aquari que está resolvida. Ter essa parceria para nós é muito importante também, eu acho que estamos muito felizes e os nossos clientes estão muito contentes com o que estão vendo também, né?